Olá, no programa de hoje, os desafios do governo Lula nas políticas sociais. Como estão sendo conduzidos desde o início de 2023 os programas de transferência de renda e outras iniciativas para o combate à fome e à pobreza, os resultados já alcançados e as metas a serem perseguidas, a importância dessas agendas em meio à recente queda de aprovação da gestão do Planalto apontada em pesquisas e, ainda, as articulações do PT em Minas. Eu converso com o secretário nacional de Assistência Social e ministro interino do Desenvolvimento Social, André Quintão. Ministro, um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político, também na TV Assembleia, que foi por tanto tempo aqui à sua casa. Prazer, Gilmarco. Falar mais uma vez no Mundo Político. Aproveito aí pra deixar um afetuoso abraço a todo corpo técnico que ainda teve em Assembleia e da própria Assembleia Legislativa e aos meus conterrâneos e conterrâneas de Minas Gerais. É um prazer falar com você. Estamos aqui à disposição. Ministro, o governo promoveu, no início dessa semana, um seminário nacional intersetorial do programa Bolsa Família, reunindo técnicos e gestores de todo o país para aprimorar a gestão das condicionalidades do programa. Quais foram as principais definições encaminhadas? Olha, Marco, desde o início do governo do presidente Lula, nós assumimos o desafio de reconstruir o programa Bolsa Família. E, muito vinculado a isso, fazer uma espécie de saneamento, de revirão, de atualização do nosso Cadastro Único, que é uma ferramenta fundamental, não só para o ingresso e acesso ao Bolsa Família, mas também para vários programas sociais, como a Tarifa Social de Energia, Minha Casa Minha Vida, agora o Pé de Meia, dentre outros. No caso do programa Bolsa Família, nós, já no período da eleição, havíamos compromissado com o povo brasileiro aquele valor adicional de R$ 150,00 por criança de 0 a 6 anos, fortalecendo as políticas de primeira infância, e isso, já no mês de março, começou a ser cumprido. Além disso, também benefício variável para famílias que tinham crianças de 7 e adolescentes até 17, 18 anos, também para nutrizes, gestantes. Então, o programa Bolsa Família, ele sofreu um aperfeiçoamento, o seu valor médio foi aumentado, em média, já está próximo de R$ 680,00, não era R$ 600,00, foi para R$ 680,00 em apenas um ano. E o principal, nós melhoramos a nossa base de dados. Milhões de pessoas que estavam fora do programa Bolsa Família, começaram um processo de ingresso, e outras pessoas que não deveriam estar, por estarem descumprindo os requisitos legais, saíram do programa. Ou seja, o programa está com foco melhor, com a qualidade maior e com a transferência de renda melhor. Então, já é uma grande vitória, uma grande conquista. Nós estamos falando, Marcos, só para vocês terem uma ideia, no caso de Minas Gerais, de 1,620,000 famílias. No Brasil, são quase 21 milhões de famílias. Esse valor em Minas Gerais transferido se aproxima de R$ 13 bilhões. Então, você beneficia a família, aquela família que precisa, a família que tem a criança, na primeira infância, de 0 a 6 anos, recebendo os R$ 150,00, e dinamiza a economia local. Minas Gerais tem 853 municípios. A gente sabe a diferença que faz R$ 13 bilhões na economia de Minas Gerais. Se a gente soma o benefício de prestação continuada, que também é operacionalizado pelo INSS e gerido pelo MDS, você acresce mais 550 mil pessoas, idosas e com deficiência, e mais R$ 7 bilhões na economia mineira. Então, só de transferência de renda, o governo federal está injetando, em Minas Gerais, R$ 20 bilhões na economia de Minas Gerais. Ministro, a atualização do Cadastro Único é um trabalho que segue em curso e no que ele depende também dos estados e dos municípios para ser executado? Ótima pergunta, Marco, porque já no início do governo, nós criamos um programa de fortalecimento do Cadastro Único. O programa busca exatamente garantir que o Sistema Único da Assistência Social se organize para proceder a essa atualização de forma permanente, fazendo a busca ativa, ou seja, procurando aquelas pessoas que mais precisam e não estão incorporadas no Cadastro Único, a população de rua, comunidades quilombolas, indígenas, no caso de estados que têm uma zona rural extensa, como Minas, em comunidades mais distantes, e também fazendo a atualização cadastral que é prevista na lei. Para isso, nós repassamos, ano passado, aproximadamente R$ 200 milhões para estados e municípios. Os estados executam um papel maior de capacitação das equipes, e os municípios operam essa atualização cadastral através do SOAS, Sistema Único da Assistência Social, que foi uma outra grande iniciativa nossa, Marco, de regularizar os repasses. Para vocês terem uma ideia, nós só tínhamos previsto, para o SOAS, ano passado, R$ 60 milhões. Significaria o fim do sistema. Na TREC da Transição, a gente conseguiu, já de 2022 para 2023, autorização do Congresso ampliando esse orçamento para R$ 2,2 bilhões. Nós executamos praticamente 100% desse orçamento, muito mais do que o dobro realizado pelo governo anterior. Todos os estados e municípios estão com seus repasses regularizados, em dia. Ano passado, pagamos, inclusive, as 12 parcelas dentro do próprio ano. Minas Gerais recebeu R$ 333 milhões de repasses ordinários, R$ 117 milhões de repasses extraordinários. Em Minas Gerais, nós injetamos no Sistema Único da Assistência Social R$ 450 milhões. Isso ajuda não só o fortalecimento do cadastro único, mas também o funcionamento dos CRA, Centro de Referência, Centro POP, Crenhas e outras unidades, inclusive, da Sociedade Civil de Acolhimento, que fazem e prestam o serviço socioassistencial. Ministro, o governo brasileiro também tem protagonismo em uma força-tarefa responsável por construir a aliança global contra a fome e a pobreza. Um recente encontro aí em Brasília reuniu 53 delegações com participações de membros do G20, países convidados, organismos internacionais. Quais são as metas iniciais e imediatas dessa iniciativa e o que ela pretende alcançar a médio e longo prazo? Bem, Márcio, o objetivo, seu presidente Lula, esse ano, preside o G20. Então, são vários grupos de trabalho. O ministro Wellington Dias coordena, junto com o ministro Haddad e o ministro das Relações Exteriores, a área exatamente de superação da fome e da pobreza, essa aliança global. As equipes técnicas já estão fazendo um documento para ser apresentado aos ministros da área social no meio do ano, chefes de Estado, para que no final do ano um grande documento possa ser aprovado, estabelecendo um compromisso das nações para erradicar a fome e a pobreza. Para isso, a ideia é que você compartilhe experiências, que a gente possa apresentar experiências exitosas de vários países, para um conjunto de países que aderirem a essa aliança global para a superação da fome e da pobreza e que, na medida do possível, os países ricos também possam assumir um nível de patrocínio, de cofinanciamento, de apoio financeiro para que países mais pobres possam elevar os seus indicadores sociais. Evidente que nós temos uma meta que é importantíssima dentro do país. Infelizmente, nós assumimos o governo. Com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, fome. Então, essa é uma prioridade do governo nacional. Mas nós também temos esse compromisso internacional, em especial com os países mais pobres. Mas também para a gente recolher boas experiências que possam aperfeiçoar as nossas iniciativas no país. Esse conjunto de medidas que o presidente Lula já tomou ano passado, novo Bolsa Família, recomposição do salário mínimo, melhoria também dos indicadores econômicos, já fez com que projeções do Instituto Fome Zero apontem para uma redução de até 3 milhões de pessoas no mapa da fome do Brasil. Então, erradicar a fome no Brasil e também dar essa contribuição para o mundo é uma diretriz muito clara, um compromisso muito claro do Brasil e do presidente Lula. Vocês têm uma meta específica de redução desse número? Ainda seriam aí 20 milhões de pessoas, algo em torno disso, em situação de fome. O que dá para reduzir disso em 2024? Olha, Marco, os objetivos do desenvolvimento sustentável apontam metas para 2030. Agora, o presidente Lula tem um compromisso, uma acessibilidade social muito grande de nós queremos atingir esse objetivo em nosso país o mais rápido possível. A nossa meta é lutar incansavelmente para superar a fome e a pobreza em nosso país. Nós já tivemos essas projeções em relação ao ano passado e nós temos aí um horizonte de quatro anos de governo e também do ODS até 2030. Agora, com o compromisso do ministro Hélio, dos demais ministros e ministras, do presidente Lula, de toda a nossa equipe, é acelerar ao máximo, porque cada, como dizia o nosso conterrâneo Betim, a fome tem pressa. Então, a gente precisa cada vez mais intensificar, só que isso a gente também faz com responsabilidade, respeitar também as metas orçamentárias, fiscais, a lógica de políticas públicas. E você mencionou, é muito importante também essa cooperação federativa. Não é um governo federal sozinho. É fundamental, e isso vem acontecendo, o compromisso e a pactuação de estados e municípios nessa mesma direção. Quando isso acontece, os resultados são atingidos de maneira mais rápida. Outra faceta de atuação importante da pasta do senhor, ministro, é nas respostas às tragédias naturais que anualmente têm assolado o país. E, nesse momento, há forte preocupação com os efeitos de chuvas volumosas em áreas de risco de vários estados, sobretudo no Sudeste. O que está sendo previamente desenhado para intervenções do Ministério em caso de necessidade? Olha, Marco, essa, de fato, é uma área que tem tomado não só nossa atenção, mas nosso esforço técnico, boa parte também dos recursos orçamentários. O presidente Lula tem uma orientação muito clara de apoio rápido, de apoio imediato, de apoio naquilo que for necessário. É um trabalho integrado do governo federal, coordenado pelo Ministério da Integração Regional e Defesa Civil. Nós já estamos avançando muito no trabalho preventivo, nos alertas, inclusive nesse último final de semana. É muito importante que essas previsões sejam cada vez mais aperfeiçoadas para que a gente possa estabelecer uma rede de difusão, de propagação a mais ampla possível e que a população assimile essas medidas preventivas. Nesse final de semana, isso já começou, inclusive, a mostrar resultados efetivos. É lógico que não há nada a comemorar, porque nós tivemos perdas humanas, perdas humanas na região serrana, principalmente no Espírito Santo, mas poderia ter sido pior. Agora, aqui no Ministério, nós temos a possibilidade do apoio financeiro direto aos municípios para a manutenção dos abrigos, onde as pessoas que perderam tudo, inclusive suas casas e não têm familiares, vão ficar instaladas provisoriamente. Então, existe o repasse financeiro, que a gente gira rápido, que a gente paga rápido, desde que o município seja declarado em situação de emergência. Nós podemos também antecipar a quebra do calendário do Bolsa Família. Geralmente, o Bolsa Família é pago de maneira gradual, entre dia 15, 30, 17, 2 do outro mês. Então, quando a gente solicita, o município solicita essa antecipação, todo mundo recebe no primeiro dia de pagamento. Se for calamidade pública, isso ocorre também com benefício de prestação continuada. E se houver necessidade de apoio alimentar de cestas básicas, o Ministério também tem essa linha de apoio. Então, é uma linha muito rápida, é uma linha muito atuante que a gente tem, além do apoio técnico. Nesse momento mesmo, nós temos técnicos na região serrana do Rio, lá no Espírito Santo, em Mimoso do Sul, exatamente para auxiliar os gestores da assistência a organizarem suas respostas de aconhimento nesse momento tão dramático. Agora, esse ponto, Marco, foi importante você levantar, que uma hora a conta chega, e as mudanças climáticas estão aí. As intensidades aumentaram. Ano passado, eu fui em regiões que teve ciclone e teve seca. A mesma região, o mesmo local. Então, infelizmente, as mudanças climáticas vão exigir também uma nova postura preventiva do poder público, das pessoas, e a gente já está construindo atualizações da agenda do SUS na linha da proteção social adaptativa. Porque o tipo de resposta também muda. A resposta do poder público hoje era muito voltada e focada nas calamidades de enchentes, de chuva. Hoje, você tem seca, você tem desastres ambientais e você acompanhou bem as tragédias criminosas de Minas Gerais. Você tem as emergências de saúde, como lá na situação do zeno humano. Então, essa é uma área que a gente está, ao mesmo tempo, atendendo as emergências, mas também redesenhando propostas para avançar na linha da proteção social adaptativa. Ministro André, como repercutiu internamente no Planalto e no Primeiro Escalão as pesquisas recentes de diferentes institutos que apontaram queda em índices de avaliação do governo? Marco, eu vou primeiro fazer uma análise, deputada por vários mandatos. A gente sabe que, em geral, os governos têm um período de muita aceitação, aumento, eu só chamo de lua, de mel, no primeiro ano. O segundo ano, já o nível de cobrança começa a aumentar. Nós assumimos um governo destroçado. O primeiro ano foi um ano muito dedicado a essa reconstrução, a esse anicerce, para possibilitar a finalização de políticas públicas. Muita coisa foi feita no primeiro ano, muita coisa. Eu falei aqui do Bolsa Família. Nós reconstruímos um programa em praticamente três meses. O Minha Casa Minha Vida, a própria economia, a performance da economia, do crescimento econômico, da inflação. Nós tivemos também programas importantes, como o programa para pé de meia, o Desenrola, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar voltou com força. Então, nós já tivemos muitos avanços. não considero que é uma avaliação desastrosa. Pelo contrário, o presidente tem uma boa avaliação. Agora, o próprio presidente reconhece que essa avaliação tende a subir a partir do momento que os programas também forem tomando força, que a casa arrumada vai permitir no novo. Agora, a polarização está muito enraizada também, ministro, na sociedade. Tem uma dificuldade de quebrá-la. É, é isso que eu ia dizer. É, é uma leitura política também, né? O Felipe Nunes, que é menino, ele chama de calcificação política. Há uma disputa na sociedade, né? É um nível de ideologização de polos muito distintos. A gente vê isso em grupo de família, em grupo de amigos. Então, coisas boas que são feitas não são valorizadas como eram no passado, porque é uma espécie de barreira ideológica, é um preconceito, uma prevenção. Então, mesmo melhorando a vida das pessoas, as pessoas não querem dar o braço a torcer em função de uma posição assumida de adesão a uma determinada liderança. Então, isso também repõe para nós desafios de natureza de comunicação política, de conversa política, de organização dos movimentos sociais e de atuação dos próprios partidos que compõem a nossa base de sustentação. Mas o presidente Lula, a esplanada, como o pessoal chama aqui, está bem animada, animada, porque a cada dia são novos programas, a economia está indo bem e eu tenho certeza que aqueles compromissos assumidos pelo presidente Lula durante a campanha com o povo brasileiro já estão e serão rigorosamente cumpridos. O próprio presidente reconhece que falta fazer muita coisa e tem alguns focos específicos de descontentamento que chamam mais atenção ali entre os jovens e também grupos religiosos. Como que políticas do próprio Ministério do Desenvolvimento Social podem ajudar a melhorar a interlocução com esses grupos? Olha, a gente sabe, primeiro, que em relação à juventude, ela sofreu muito com a pandemia. Houve uma defasagem de acesso ao ensino tecnológico, o nível de evasão escolar aumentou, isso repercute geracionalmente, depois será dificuldade de acessar o primeiro emprego e, às vezes, um emprego de pior qualidade ou subemprego. Então, esse conjunto de políticas públicas que o presidente Lula vem lançando, quando ele lança o pé de meia, ele está garantindo exatamente um estímulo financeiro para que esse jovem pobre continue na escola pública, continue a sua progressão educacional. Quando o presidente Lula já anuncia mais de 100 fetes, inclusive um grande número em Minas Gerais, ele está sinalizando que quer apostar na profissionalização, no emprego de qualidade para esse jovem. Acabamos de lançar aqui, sobre a coordenação do Ministério da Igualdade Infancial, um plano específico para as juventudes negras. Nós temos já o Bolsa Família, que garante que a criança não vá para o trabalho infantil, então, você já começa, desde a base, a garantir. Você falou do seminário de intersetorialidade do programa Bolsa Família, logo no início da entrevista. Esse seminário busca exatamente garantir que, lá na base, nos territórios, a assistência social, a educação e a saúde garantam a permanência da criança e do jovem na escola, que tenha o seu cartão vacinal um dia, que a mulher faça o treino natal, a gestante seja acompanhada, que a criança pequena tenha também o acompanhamento nutricional. Então, essa preocupação com a criança, com o adolescente, com o jovem, está muito presente em várias ações do governo federal. Em relação aos evangélicos, olha, a área social é a área que o presidente Lula mais investe. Então, há uma convergência de objetivos finalísticos, de compromisso social. Então, acredito que, a partir do momento também que essas barreiras ideológicas comecem a ser superadas, eu, sinceramente, imagino um país de mais convergência, de mais tolerância, um país onde as pessoas têm uma capacidade de escuta maior, mas eu não gostaria, assim, de estigmatizar o indeterminado público. Aqui mesmo, no Ministério, o ministro Wellington de Justiça tem feito um grande esforço de diálogo com as comunidades evangélicas, com as entidades evangélicas que prestam também um serviço social sem fins lucrativos. Eu acho que essas barreiras vão sendo quebradas e, como você disse, tem muito por fazer e ainda tem muito governo. Nós só estamos há um ano e três meses aqui no governo federal. Ministro, nossa entrevista já está aí caminhando para a sua parte final. Ainda tem dois assuntos importantes que eu queria tratar com o senhor e pedir que as respostas sejam breves na medida do possível. Primeiro, a questão da renegociação da dívida de Minas com a União. É uma das prioridades do Estado nesse momento e, nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou o programa Juros por Educação com uma ideia para reduzir os passivos em troca de investimentos, mais investimentos em ensino técnico. Pode ser isso, junto também com a federalização eventual de estatais mineiras, uma solução em fim definitiva para essa questão que já atormenta há bastante tempo Minas Gerais? O Marco, eu que acompanhei durante anos resistir àquela proposta de adesão ao regime de recuperação puro e simples, privatizando, penalizando o serido, ontem eu fiquei feliz porque apareceu uma proposta que pode ir na linha da responsabilidade fiscal, mas apontando também o fortalecimento de política pública. É importante reconhecer o presidente da Assembleia, o deputado Itadeu Martins Leite, o Bloco Democracia e Luta, liderado pelo deputado Ulisses Gomes, junto ao senador e presidente do Senado Rodrigo Pacheco, cumpriram um papel muito importante em recolocar esse debate e também apresentar uma proposta alternativa. E o governo federal faz sábio uma proposta que sirva não só ao estado de Minas Gerais, mas aos demais estados da federação. Eu acho que é um outro caminho, é um caminho que os governadores também vão apresentar suas sugestões, obviamente vai passar pelo trâmite legislativo, mas, de fato, é uma alternativa que busca o caminho da negociação, o caminho da responsabilidade fiscal, mas sem destruir a máquina pública. Pelo contrário, valorizar a educação pública e um futuro geracional mais promissor para milhões de jovens brasileiros. As articulações para as eleições municipais também já estão a todo vapor, ministro, e o PT mineiro precisa recuperar espaço no Estado após um resultado ruim em 2020, quando venceu ali apenas 28 prefeituras. O que o partido espera alcançar em outubro, estando agora em outro contexto no comando do governo federal? Bom, Marco, eu não tenho acompanhado de perto o planejamento do grupo de trabalho eleitoral, até em função das minhas responsabilidades aqui em Brasília, mas nós sabemos que as cidades que o PT hoje governa estão sendo bem governadas, poderia falar aí das principais na região metropolitana de Vontagem, Juiz de Cora na Zona da Mata, Telflutone e outras. Então, é importante a gente manter essas cidades. Em Belo Horizonte, o PT está unificado, tem a pré-candidatura do deputado federal Rogério Corrêa e, no geral, no Brasil, a simpatia partidária aumentou muito. Agora, se o aumento da simpatia partidária vai significar uma correspondente eleição de mais prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, vai depender da tática eleitoral e também da competência política do partido nos estados e nos municípios. Mas, sem dúvida, o PT hoje vive um melhor momento do que eleições municipais anteriores. Eu espero que a gente tenha um ótimo desempenho, porque, nessa construção federativa, é importante que a gente tenha também municípios comprometidos e alinhados com essas prioridades tão claras colocadas pelo presidente Nunes. Especificamente aqui em Belo Horizonte, que é um quadro que o senhor certamente acompanha com mais atenção. Tem, de fato, essa pré-candidatura do PT lançada do deputado federal Rogério Correia, mas há também uma relação amistosa, inclusive, de compor secretarias do PT com a prefeitura, o prefeito Fuad Noman, do PSD. e há também uma relação amistosa entre as cúpulas das duas legendas. O PT trabalha hoje com duas possibilidades na capital, ainda tem espaço para uma eventual composição com Fuad ou o caminho tende a ser mesmo uma candidatura própria? Como eu disse, eu não estou acompanhando o debate diário, mas a decisão do partido foi de apresentar para a candidatura do deputado Rogério Correia, isso já foi discutido no âmbito da federação, portanto, já tem o aval do PV e do PC do B. Nós temos que respeitar e dialogar com outras candidaturas do campo democrático. Você falou da candidatura do atual prefeito Fuad, que apoiou o presidente Lula no segundo turno. Nós temos a candidatura, pré-candidatura, da Bela Gonçalves, do PSOL, temos a pré-candidatura da companheira Ana Paula, da Rede, temos a pré-candidatura da Duda, ou seja, o momento agora é de conversa, mas o PT é um partido que já teve prefeitos excepcionais em Belo Horizonte, que tem uma adesão e simpatia muito forte, então, nós precisamos tanto ampliar nossa representação na Câmara Municipal e é absolutamente legítimo apresentar a pré-candidatura e futuramente, quem sabe, a candidatura também à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, o partido trabalha com a hipótese da pré-candidatura do deputado federal Rogério Corrêa, que conhece Belo Horizonte, uma pessoa muito experiente, vice-líder do presidente Lula e está muito animado, está muito disposto, o candidato está disposto, e ele como pré-candidato está percorrendo Belo Horizonte, construindo um pré-programa de governo. Agora, nós não podemos, Mar, deixar que aquela onda do atraso, do conservadorismo, do negacionismo, da intolerância, governe Belo Horizonte. Belo Horizonte, desde a década de 80, eu acompanhei todas essas questões como morador, mas também como agente político, independente de partidos, alternaram vários partidos, PSDB, PT, MDB, PSDB, nós tivemos vários partidos, mas com pessoas que tinham um compromisso estabelecido com as políticas públicas na cidade, com uma ênfase maior em uma ou em outra, mas Belo Horizonte sempre foi governada com nível de responsabilidade à altura da sua população. Nós não podemos, deixar que nesse ano a gente perca esse rumo que Belo Horizonte sempre teve. O PT apresenta um excelente pré-candidato para o deputado federal, Rogério Cugli. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, ministro André, sucesso aí à frente das ações na pasta de desenvolvimento social. Eu que agradeço, viu, Márcio? Você só não perguntou sobre o Galo, né? Ah, pois é. Vamos ver o que vai dar na final, né? Se vai dar o meu cruzeiro ou o Atlético do senhor. Está próximo. Um grande abraço, sem morrer de saudade do Estado, da Assembleia Legislativa, tem um carinho imenso, você sabe, por toda essa equipe. Grande abraço, estou aqui à disposição. Um abraço ao senhor. Conversei com André Quintão, ministro interino do Desenvolvimento Social. Falamos sobre as prioridades do governo Lula nas políticas assistenciais de transferência de renda, as metas traçadas para os próximos anos e os desafios na interlocução com a sociedade após a recente queda de avaliação da gestão em pesquisas. E também da renegociação da dívida de Minas com a União e de articulações eleitorais do PT no Estado. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. Música 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 Música